Vai, São Francisco, pode começar. Bom dia a todos. Eu quero pedir desculpas pela questão da transmissão da colega Carmen, que está online, mas tem um pico de luz e, no momento, não está nos escutando. Então, estou fazendo essa introdução no lugar dela. Não é formal, porque não era esse o meu papel, mas acho que o mais importante é iniciar... Ficou com fone. Iniciar até porque o nosso colega José Manuel Bertolotti, amigo de longa data, está com o prazo apertado. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu vou passar direto para o Bertolotti. Desculpem, realmente não vou fazer uma introdução formal, porque não estou com um mini currículo, mas ele certamente vai me perdoar e a gente vai dar prosseguimento aqui à sessão. Obrigado. Posso entrar? Ok. Bom, muito obrigado, doutor Francisco Inácio, meu amigo Chico de tanto tempo. Pelo Chico, eu agradeço ao pessoal da Brasco, à Carmen, também amiga de muitos anos, pelo convite, pela oportunidade de poder voltar a discutir ideias num plano elevado e reencontrar ainda que, através da internet, essas pessoas tão queridas. Eu havia conversado com a Carmen e fiquei muito interessado em aceitar o convite, embora meu tempo seja realmente exíguo. Eu estou aqui num dia de maratona de juntas médicas, e eu tenho que voltar correndo lá para as juntas, mas não quis perder a oportunidade de estar aqui, e a Carmen foi muito generosa e aceitou que eu participasse, sem poder ficar para o debate e ouvir as demais apresentações, como era o meu desejo. E o que nós combinamos é que eu falaria sobre o impacto da COVID-19, especificamente em comportamentos suicidas. Então, para isto, eu preparei uma apresentação, que quero ver se eu consigo compartilhar com vocês agora. compartilhar a tela. Agora eu estou... O anfitrião desativou o compartilhamento da minha tela. O anfitrião pode me autorizar, por favor? Enquanto isso não se resolve, eu começo falando já o que eu ia falar, porque a comunidade nacional e internacional envolvida com prevenção do suicídio, assim que começou a COVID-19, a maioria ficou bastante alarmada, imaginando que o impacto da COVID-19 no comportamento suicida pudesse ser desastroso. Era uma possível previsão. E aí alguns colegas, Jane Perkins, na liderança, e outros colegas resolveram tentar ver o que é que acontecia em tempo real. E tentamos montar um grupo de trabalho, um esquema que envolvia o colegas de 21 países, tentando obter as informações sobre os comportamentos suicidas, tanto óbitos por suicídio quanto tentativa de suicídio. O que aconteceu é que... Vamos ver se é este aqui... Temos que selecionar esta aqui. Não sei se vocês veem uma transparência aí. Vemos, sim. Ok. Então, o que se esperava era uma epidemia de suicídio. Se imaginava... Se você puder aumentar e colocar o slide no... O que eu tenho que fazer? Acho que é um F5 que tem que apertar aqui. Isso. Melhorou? Tá. A única desvantagem é que eu não vejo mais ninguém agora, mas tá bem. Essa era a expectativa. Mas, como esse era um grupo de pessoas que trabalham com ciência, nós tínhamos que investigar o que se chama da hipótese nula, que não haveria modificação em comportamentos suicidas, óbitos e tentativas neste período. E o grupo que ia trabalhar discutiu uma metodologia que nós iríamos modelar a tendência baseada numa análise temporal de dados em tempo real. Nós iríamos coletar a informação em tempo real, na medida do possível, e íamos comparar esses dados observados com os esperados a partir de uma projeção feita nos últimos cinco anos. Qual era a tendência do comportamento suicida, das taxas de mortalidade do suicídio, principalmente, desde janeiro de 2016 até 31 de outubro de 2021, sendo que, no mínimo, nós precisaríamos de informações de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2021. Íamos buscar essas informações basicamente na rede de colaboradores desses 21 países, em publicações que eventualmente estivessem surgindo, e dados de internet, porque alguns dos países participantes têm uma transparência bastante grande e publicam esses dados periodicamente. Então, nós tínhamos 21 países participando, 16 países de alta renda, 5 países de renda média alta, e nós conseguimos dados para 10 países completos, países inteiros, ou seja, dados de todo o país, e de 11 países nós tínhamos dados parciais, de algumas áreas desses países. Então, o Brasil entrou nesse estudo como um país de renda média alta e com algumas áreas dos países. Antes de mostrar para vocês os resultados, os dados, eu quero fazer um parênteses para falar dos dados do Brasil especificamente, porque assim que eu recebi o convite para fazer parte do estudo, eu entrei em contato com pessoas, contatos pessoais, de pessoas responsáveis pela vigilância epidemiológica em seis estados do Brasil e em cerca de 30 municípios, porque, como talvez saibam, o dado de mortalidade é sempre colhido, registrado no âmbito municipal, que depois de limpar os dados passa para a Secretaria Estadual de Saúde e que a transfere para o Ministério da Saúde. E, para minha surpresa e desespero, nenhum Estado do Brasil me podia dar os dados. E eles diziam, nós não temos esses dados. A pandemia complicou a vigilância epidemiológica. Havia uma discussão política muito grande sobre a fidedignidade, os dados de mortalidade por Covid. Estão escondendo dados, estão aumentando os dados. E era uma percepção minha muito concreta, a partir aqui do município de Botucatu, que é onde eu trabalho, que a área da vigilância epidemiológica ficou perturbada. O que eu não esperava é que todos esses seis estados e 27 dos municípios que eu contatei disseram que não tinham dados. Então, o Brasil entrou aí com três municípios. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos entraram com cinco counties, que são cinco municípios, porque os dados ficaram realmente complicados. Entretanto, dez países tinham dados em tempo real de todo o país, de forma muito fidedigna. E os resultados que nós obtivemos, eu tenho apresentado isso em outros lugares, eles despertam uma descrença muito grande. Mas vamos lá, o que nós encontramos foi isso. Se olharem neste gráfico, o número um é a hipótese nula. Esta é uma análise de sensibilidade usando o odds ratio. O odds ratio de um quer dizer que 2019 foi igual a 2020. Ou seja, não houve nenhuma diferença na taxa de mortalidade desses 21 países, no nível um. Na verdade, em dois países, vamos contar três, não, dois. Áustria e Croácia, houve um odds ratio maior que um. Na verdade, é 1,03 e 1,01. É praticamente um. Em termos concretos, não houve nenhuma mudança, nem para mais, nem para menos. Mas se vocês perceberem, fora esses dois países com mínimo de aumento de taxa de suicídio, nenhum outro país dos 21 examinados apresentou esses dados. Pelo contrário, todos os outros tiveram uma redução nas taxas de suicídio. Alguns deles, como a Espanha e o Equador, com um odds ratio maior que, ou menor que 0,75. Uma redução praticamente de 25% da taxa de mortalidade desses países. O Brasil está aí entre México e Chile, fica mais fácil de achar, com um odds ratio de cerca de 0,9. Ou cerca, no Brasil, nessas áreas estudadas, investigadas e medidas de forma confiável, houve uma redução de 10% das taxas de suicídio. Esses são os valores, esse é o gráfico. Uma outra forma de... Faltou um gráfico aqui, faltou uma tabela. Eu havia feito uma tabela, que eu não sei por que desapareceu, que colocava países com discreto aumento, que foram Áustria e Croácia, países com esse aumento discretíssimo, países com praticamente uma redução também equivalente, muito discreta, entre Holanda, Peru, Rússia, Austrália e Estados Unidos, países com uma redução um pouco mais acentuada, que foram a Inglaterra, a Itália, o Japão, a Coreia, a Polônia, países com uma redução um pouco mais acentuada, que foram México, Brasil, Chile, Alemanha e Estônia, e países com uma redução significativa de taxa de suicídio, que foram Canadá, Nova Zelândia, Espanha e Equador. O grupo discutiu isso aqui muitíssimo, foram horas e horas de discussão online, porque nós tivemos que refazer os dados, reanalisar os dados inúmeras vezes, foram muitas análises, assim que nós submetemos os dados para a revista que publicou, que foi Lancet, uma revista bastante rigorosa, o pessoal do Lancet ficou muito entusiasmado com o tipo do trabalho, mas nos pediu uma infinidade de revisões, e o trabalho foi publicado, e no trabalho original tem um link para todos os dados, porque eles nos pediram os dados de todos esses países, desde 2016, em termos de frequência, em termos de taxa, em termos de análise, de sensibilidade, foi uma revisão exaustiva de parte dos pesquisadores dos 21 países e de parte dos revisores da Lancet. E, finalmente, acho que foi em agosto, o trabalho foi publicado. saiu na Lancet Psychiatry, tem aí o DOI, o artigo, os autores principais estão aí listados. Na verdade, somos 98 autores desse trabalho. É uma honra de ser um deles, um trabalho exaustivo. Morria de inveja, porque em alguns países eu peguei os dados de janeiro a julho, que era o que precisava, mas eu sabia que alguns países sabiam dos dados semana a semana. E entre julho e agosto que escrevemos o trabalho, eu parei em julho, praticamente todos paramos de coletar dados em julho, mas alguns países tinham os dados semanalmente, alguns diariamente tinham as taxas de mortalidade por todas as causas. O suicídio era uma delas. Alguns países aproveitaram o estudo, e eu não tenho os dados aqui para mostrar para vocês, e avaliaram também tentativa de suicídio. E, surpreendentemente, também baixou a tentativa de suicídio, as taxas de tentativa de suicídio baixaram em todos os países onde isso foi investigado. E aí surgiram muitas hipóteses. Como é que nós vamos explicar isto aqui? Bom, aí tem duas explicações, que eu vou aventar aqui muito rapidamente. A primeira delas é que já se sabe da suicidologia que em épocas de crises internacionais as taxas de suicídio caem. Há estudos brilhantes feitos com taxa de suicídio em países europeus durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, há dados da pandemia da gripe espanhola na década de 1910, e também os países que conseguiram medir taxas de suicídio durante a pandemia da gripe espanhola, que teve duas ondas muito distintas, diferentes desta Covid, que eu já nem sei mais em que onda estamos, a primeira onda da gripe espanhola houve uma queda acentuada das taxas de suicídio também, porém, na segunda onda houve um aumento de taxa de suicídio. E a outra explicação muito curiosa, esta é muito mais de valor, muito maior para quem é realmente da área clínica, que trabalha com pacientes suicidas, e que eu traduzo isso da seguinte forma. Sabemos que a maioria dos indivíduos numa crise suicida não quer morrer. 90, 95% dos indivíduos na crise suicida querem mudar uma situação penosa, um sofrimento muito grande, uma situação intolerável, que eles imaginam sem solução. Portanto, a única que aparece é a morte. Entretanto, uma outra característica desta pessoa na crise suicida é o que eu chamaria de uma arrogância. Na verdade, ele quer assumir o controle do seu destino. Nós sabemos que a morte é inevitável, não sabemos quando, e alguns indivíduos decidem, resolvem decidir o quando. E, curiosamente, quando eles são ameaçados de uma morte que não é a que eles planejam, aí eles não querem morrer. Eu e vários colegas que trabalham na área de prevenção do suicídio, com pacientes com alto risco de suicídio, vivemos essa situação muito paradoxal, que alguns pacientes quiseram suspender o atendimento de medo de contágio, de medo de apanhar a COVID-19 e morrer. Era um paradoxo muito útil para a terapia. Bom, até ontem você vivia querendo morrer, e arrumou veneno, e arrumou comprimidos, arrumou uma corda, uma arma. E agora? Ah, não, não, agora eu não quero morrer. Agora eu quero sobreviver a essa doença. Então, algo que abriu uma porta para a interpretação da ideação suicida, do planejamento suicida e do comportamento suicida em geral, e a redução das taxas de suicídio, como foi evidenciado nesses países, é, para mim, uma comprovação dessas características psicológicas do indivíduo na crise de suicídio. Então, além da importância epidemiológica que esse estudo traz, nos abriu uma grande porta para repensar a questão da intenção suicida, da ideação suicida. E meu último comentário, eu mencionei brevemente, é a história da confiabilidade dos dados de mortalidade no Brasil. eu faço um outro trabalho, que não cabe aqui apresentar, sobre a taxa de mortes por causa indeterminada, que é usada por quem trabalha com tanatologia, por quem trabalha com estatística de mortalidade, como um indicador indireto da qualidade de um banco de dados sobre mortalidade em geral. quando um banco de dados de mortalidade tem 10% ou mais de mortes por causa indeterminada, a qualidade desse banco de dados é questionável. O estudo que eu estou fazendo, analisando a taxa de óbitos por causa indeterminada no Brasil desde 1980, ela tem oscilado entre 25% e 12%. Em três anos, ela caiu abaixo de 10%. Ou seja, em geral, a qualidade dos dados de mortalidade, esses que são publicados no DataSus, são altamente questionáveis. Nesta minha análise, eu desagreguei os dados por estados do Brasil e três dos estados mais populosos têm taxas de morte por causa indeterminada abaixo de 10%. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem de 20% a 25% sistematicamente. Então, aqui um aviso, quem vai trabalhar com dados de taxa de mortalidade mais regionais, mais localizados, confiram a taxa de morte por causas indeterminadas. Aí eu fiquei muito surpreso como que o DataSus tem os dados de mortalidade de 2018, 2019, 2020, quando os responsáveis pela vigilância epidemiológica dos seis maiores estados do Brasil disseram que ainda não enviaram os dados oficiais dos seus respectivos estados para o DataSus. De onde é que surgiu essa informação? Então, os dados que eu apresentei desses 21 países, a qualidade da informação, da grande maioria deles, é de altíssima qualidade. Aqueles dez países inteiros de alta renda que apresentaram os seus dados, todos têm taxa de mortalidade por causa indeterminada, em geral, abaixo de 5%. O Brasil tem taxas bastante complicadas, mas, de qualquer forma, o conjunto dos 21 países, o Brasil entra neles, não destoa, mostra que a pandemia da Covid-19 não só não aumentou as taxas de suicídio, como elas reduziram na maioria dos países investigados. e isto destoa muito, eu sei que outros vão falar sobre isso, das taxas de ansiedade e de depressão a partir da pandemia da Covid-19. Eu faço parte de alguns grupos de teleatendimento e houve uma verdadeira explosão de ansiedade e de depressão. Entretanto, esta depressão e esta ansiedade não evoluiu para suicídio. nós tivemos realmente uma redução. Os dados que eu apresentei aqui do Brasil foram de alguns municípios muito restritos. Depois disso, várias pessoas que souberam do estudo de vários municípios passaram a me mandar os dados, nós temos dados hoje para muito mais municípios do Brasil, e a verdade é que em praticamente todos eles houve uma redução da mortalidade por suicídio. eu agradeço muito a atenção de vocês, lamento não ter podido apresentar outra transparência e vou ficar aqui enquanto der e já antecipadamente peço minhas desculpas principalmente para a Carmen por ter que me ausentar e não poder ficar para o debate. Aí está o meu e-mail, se quiserem informações adicionais, como não estarei aqui, terei muito prazer em responder na medida do possível do meu conhecimento. muito obrigado pela atenção e mais uma vez cargo muitíssimo obrigado pelo convite. Um abraço a todas e todos. Obrigada, Bertolotti. Eu que agradeço a sua presença e a sua participação, mesmo estando numa agenda super apertada. Eu queria mais uma vez me desculpar por esse problema técnico que houve no início da apresentação, né? e a gente acabou não conseguindo gravar aqui a sua apresentação. Então, o Bertolotti, José Manuel Bertolotti, que foi o palestrante que nos falou agora sobre o impacto da pandemia, Covid-19, nos comportamentos suicidas, né? ele foi um... ele é especialista em psiquiatria clínica em álcool e drogas e ele é um ex-official senior da OMS, né? de 90, e atualmente ele é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Muito obrigada, Bertolotti. Eu tenho muitas dúvidas que eu vou te perguntar em outra ocasião sobre esse estudo. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria prosseguir, então, a gente vai ter mais tempo com perguntas no final, apresentando a próxima palestrante, que é a Miriam Cohen, que vai nos falar sobre a saúde mental em trabalhadores da pandemia de Covid-19. Ela é médica com residência em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mestrada em psiquiatria e ciência do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorada em andamento, né? E em epidemiologia também pela Federal do Rio Grande do Sul. A palavra é sua. que a gente está correndo um pouquinho por causa do atraso, né? Então, se a gente pudesse ter no máximo 15 minutos por apresentação, seria ótimo. Obrigada. Bem. Obrigada, Karine. Bem-vinda. Bom dia a todos. Então, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora do Congresso pelo convite, especialmente a Carmen, de estar participando dessa mesa redonda, né? Especialmente com esses colegas, né? com professores tão ilustres. Vamos ver se vai funcionar aqui a apresentação. Tá... Não, acho que não tá aparecendo, né? Vamos de novo. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo. Tá bem nítido. Tá bem nítido. Tá? Tá direitinho? Tá, tá bem nítido, bem nítido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me passar para o cantinho aqui. Tá, agora vai dar certo. Pronto. Deixa eu voltar. Então, bom dia a todos. O assunto que eu vou falar é o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos profissionais da saúde. Então, quando a gente pensa no impacto que a pandemia teve nos profissionais de saúde... Deixa eu cuidar o tempo aqui em cima. Quando a gente pensa no impacto que a pandemia trouxe para os profissionais de saúde, sempre vem à mente a questão das notícias de TV, as notícias de jornal, falando que os profissionais de saúde chegaram ao seu limite, sintomas de burnout, enfrentando uma situação que eles comparavam até uma situação de guerra, como se fosse uma zona de guerra, um caos. Quem não lembra dos profissionais de saúde com aquelas marcas da máscara, emocionados? Os desafios, né? Então, que esses profissionais de saúde enfrentaram e ainda seguem enfrentando relacionados à COVID. A disseminação rápida da doença, então, gerou uma crise sanitária, né? No mundo inteiro, uma doença desconhecida, até então inexistente, né? Com alto número de morbidade, mortalidade, associada à doença. Era uma doença que ninguém conhecia, que não tinha um tratamento considerado eficaz, por um bom tempo não teve uma vacina disponível, então, os profissionais de saúde não tinham um tratamento específico para ofertar para os pacientes, dando uma sensação de impotência, de insegurança, a sobrecarga do sistema de saúde, né? Muitos pacientes procurando emergência, pronto atendimento, ficando muitos dias internados, né? Com pouca rotatividade dos leitos, sobrecarregando o sistema de saúde. Falta de equipamento de proteção individual, o mundo inteiro precisou, né? De equipamento de proteção individual ao mesmo tempo, e esses profissionais estavam ali no seu dia a dia, no atendimento, né? Atendendo pacientes com suspeita de COVID sem ter um equipamento de proteção individual para se proteger, né? Gerando medo, insegurança, tendo que reutilizar equipamentos, não tinham capacitação em paramentação, em disparamentação, né? Gerando muita ansiedade, muito estresse. Sobrecarga de trabalho, né? Além do aumento da demanda, muitos colegas se afastando do local de trabalho porque eram grupos de risco ou porque adoeciam, né? Se contaminavam por COVID ou por questões relacionadas à saúde mental. O medo de transmitir a doença para os seus familiares, o relato, muitas vezes, de não o medo de ter COVID, mas sim para passar para os seus familiares, que muitas vezes eram grupos de risco, né? Então, os profissionais de saúde num momento tão difícil ainda acabavam se isolando. Relatos de profissionais que foram morar em hotéis, né? Durante o pico da pandemia. E até também relatos, né? Alguns artigos de profissionais de saúde que os seus próprios familiares pediam para eles largar o trabalho, né? Que tinham medo de perder, né? Os seus familiares. A difícil situação de adoecimento e perda de colegas fazendo com que os profissionais de saúde entrassem em contato com a sua própria vulnerabilidade. E situações de agressividade, né? De pacientes e familiares. Todo estigma, né? A gente sabe que muitas vezes os pacientes, familiares, acho que situações que aconteceram muitas vezes aqui no Brasil, né? Não entendiam, queriam que o profissional de saúde tivesse, orientasse uma determinada conduta que era em desacordo com o que o profissional de saúde achava que era o mais adequado, gerando situações de estresse. Ou o profissional de saúde era aquela pessoa que tinha que dizer para o paciente ou para o familiar que infelizmente não tinha leito, que infelizmente não tinha ventilador, né? Então, situações muito estressantes, né? Gerando uma exaustão física, uma exaustão emocional. Então, uma difícil tomada de decisão dos profissionais de saúde. Por um lado, eles estavam cuidando de pacientes gravemente doentes e vamos considerar que alguns profissionais que estavam na linha de frente foram realocados do seu local de serviço, então não trabalhavam em emergência, não trabalhavam em UTI, não trabalhavam em pronto-entendimento, não estavam acostumados com aquela função clínica e tiveram que sim atender aqueles profissionais se sentindo inseguros, não capacitados para esse tipo de atendimento. Alocação de recursos, então, às vezes, tinham dois pacientes igualmente gravemente doentes, dois, até mais, né? Na maioria das vezes. E para quem, né? Ter que tomar a decisão quem é que vai ficar com aquele ventilador, quem é que vai ficar com aquele leito, né? Uma pressão. Tentando equilibrar sua própria saúde física e mental, às vezes não só por si, mas também para não se contaminar, para num período, daqui a pouco, não se distrair, né? Na paramentação, na desparamentação e se contaminar e contaminar os seus familiares para estar bem, para poder cuidar daqueles pacientes com uma demanda muito alta, né? E alinhar as necessidades do paciente com as necessidades da família. Então, o profissional de saúde tinha que fazer esse meio de campo, né? Uma situação muito triste de tu ter um familiar doente e com a COVID não poder visitar esse familiar e até questões relacionadas ao óbito de tu não poder se despedir de um familiar teu que faleceu de COVID. Então, né? Gerando uma exaustão, uma sobrecarga, uma pressão nos profissionais de saúde. Então, qual foi o impacto de tudo isso, de todos esses desafios, né? Na saúde mental dos profissionais de saúde. Esse estudo foi um dos primeiros estudos, né? Que avaliou o impacto na saúde mental dos profissionais de saúde, né? Na China. Mostrando o que, né? Dando uma ideia do que viria a acontecer, né? Então, a maioria desses profissionais com sintomas 71% de estresse subjetivo, né? Uma proporção elevada de sintomas de depressão, de ansiedade, de insônia. Esse estudo, ele avaliou sintomas somáticos e burnout nos profissionais da linha de frente durante o pico da pandemia na Itália. Mostrando também uma proporção muito alta de sintomas de irritabilidade, mudança de hábito alimentar, dificuldade de dormir, pesadelos, 40% dos profissionais tendo sintomas de pesadelos, palpitação, falta de ar, dor no peito, né? Muitos sintomas somáticos em função do seu atendimento, né? Na linha de frente. Esse estudo, ele mostra a prevalência global, né? Dos sintomas de transtornos mentais em profissionais de saúde durante a pandemia. Então, são prevalências muito elevadas. Então, de ansiedade em torno de 40%, depressão em torno de 37%, estresse 37%, mas eu acho que o que chama mais atenção são sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Em torno de 50% dos profissionais apresentando sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e se a gente for fazer uma relação na epidemia de SARS e de MERS, aqueles profissionais de saúde que tinham sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depois de dois anos do fim dessas epidemias, ainda tinham esse transtorno. Então, mostrando o impacto a médio e longo prazo nos profissionais de saúde, na saúde mental, né? Esse estudo é bem interessante porque ele faz uma comparação, um pool de meta-análises, né? Comparando a saúde mental dos profissionais de saúde com a saúde mental da população em geral. E aí, eles separem duas categorias de sintomas. Estresse psicofisiológico e aí ele inclui sintomas de insônia, de estresse, de sofrimento, de burnout e na outra categoria são sintomas de psicopatologia. Então, sintomas de ansiedade, de depressão e de TEPT. E esse estudo mostra que se a gente for olhar sintomas de estresse em geral, os profissionais de saúde aqui tem quase o dobro de sintomas de estresse do que a população em geral. Já quando a gente olha para sintomas de psicopatologia, a prevalência é muito semelhante. Em torno de 26, 27%, tanto da população como dos profissionais de saúde apresentam sintomas de ansiedade, depressão e TEPT. Claro que teria vários pontos para a gente discutir, que não é só a questão de ser um trabalhador da saúde que causa sintomas de transtornos mentais, mas eu acho que uma questão importante e que eu falei antes dos sintomas de transtornos de estresse pós-traumático também, é que os estudos das outras epidemias, de Sars, de MERS e alguns estudos que vão tendo longitudinais agora do impacto na saúde mental dos profissionais de saúde e da população mostram que com o passar do tempo esses sintomas tendem a melhorar na população em geral, mas pelo contrário nos profissionais da saúde esses sintomas eles permanecem ou até pioram com o passar do tempo. Falando um pouquinho dos fatores de risco e de proteção para adoecimento nos profissionais da saúde. Esse artigo ele separou entre os domínios características pessoais de trabalho sociais então o que os estudos mostram é que profissionais de saúde do gênero feminino de idade menor com condições socioeconômicas mais baixas que já tenham uma doença física ou uma doença mental que sejam solteiros estejam realmente mantendo a quarentena que se preocupem em se infectar que se sintam despreparados então aqueles profissionais que acabaram sendo realocados à força para uma nova função de trabalho eles acabam desenvolvendo mais sintomas de transtornos mentais questões relacionadas ao trabalho então a categoria de enfermagem que tem maior contato com pacientes de linha de frente que já teve um profissional um colega que teve covid que não teve um ambiente que ofertou equipamento de proteção individual adequado e que não foi voluntário nessa situação de atendimento de linha de frente também tiveram piores desfechos de saúde mental quando o profissional de saúde se preocupa quanto mais ele se preocupa infectar a família de pegar covid passar para a família sofrer o estigma social e está mais isolado ele também tem mais chance de ter sintomas de transtornos mentais fatores de proteção profissionais da saúde que tem um senso maior de controle mais características de resiliência que são mais experientes no trabalho nesse trabalho maior senso de altruísmo eles tem menos chance de ter desfechos negativos de saúde mental quando o seu local de trabalho tem os recursos adequados para ofertar para esse profissional quando tu trabalha num país enfim no estado que tem um sistema de saúde mais eficiente que tenha medidas de precaução de controle da infecção que siga os guidelines porque esse fator dia toda hora também está mudando os guidelines informações orientações conflitantes no trabalho tudo isso também gera um estresse uma insegurança no seu trabalho no seu dia a dia tempo adequado de trabalho enfim questões relacionadas a ter um suporte no seu local de trabalho ou até da sua equipe e ter um suporte social pessoal também é um fator protetor esse é um estudo bem interessante aqui do Brasil em que eles fazem umas perguntas semi-estruturadas de sentimentos positivos e negativos dos profissionais de saúde em relação à pandemia eles fazem uma nuvem de palavras e de sentimentos positivos então relatados pelos profissionais de saúde esperança empatia compaixão e de sentimentos negativos medo tristeza insegurança impotência falha vergonha e aí quando eles comparam aqui as profissionais que foram infectados por covid e profissionais que não tiveram covid então aqueles que tiveram covid tiveram uma sensação maior de impotência aqueles que tiveram covid tiveram sentimentos mais sentimentos de medo e aqueles que não tiveram covid tem uma sensação maior no sentimento de compaixão esse estudo porque claro a gente fala muito assim a prevalência x% de sintomas de transtornos mentais de depressão de ansiedade mas o que isso significa para esses profissionais qual é o significado disso para eles então esse foi um estudo qualitativo no Reino Unido com 400 profissionais de saúde que trabalhavam na linha de frente e aí eles fizeram uma análise de conteúdo para ver o que surgia do relato desses profissionais então questões relacionadas a incerteza o sentimento de estar sobrecarregado porque tem que proteger todo mundo não só não se contaminar não se contaminar as famílias cuidar dos pacientes cuidar dos familiares cuidar dos seus colegas de trabalho não adoecer para não sobrecarregar o outro então bem interessante um outro tema relacionado a quanto a pandemia o trabalho na linha de frente afetou o seu bem-estar e o funcionamento de redução de horas de sono de aumento de irritabilidade de ficar mais distraído no seu trabalho de ter mais sintomas físicos de palpitação de dor de cabeça aumento de consumo de álcool e o terceiro assunto que apareceu é da necessidade de ter uma ajuda falando que o seu local de trabalho o seu gestor empregador geralmente não auxiliava não ficava atento não tinha um cuidado com equipamento de proteção individual com sobrecarga de trabalho e isso no Reino Unido mas nem no Brasil com sobrecarga de trabalho enfim e aí eu vou apresentar agora bem rapidinho a gente fez uma pesquisa ano passado esse ano que recebeu o nome o projeto Fique Seguro em que se avaliou a saúde física e mental dos profissionais de saúde em cinco capitais do Brasil e aí a gente fez uma parte qualitativa e uma parte quantitativa então eu vou apresentar bem rapidinho a parte qualitativa focando no que mais apareceu esses são relatos aqui do nosso projeto então eu só vou mudar aqui senão dois minutos Miriam já é bem rapidinho então muito assim o medo de pegar a doença preocupação em relação às famílias que a família foi colocada de lado dos pacientes que isso trouxe um sentimento muito triste de que pessoas adoecendo da mesma faixa etária do que os profissionais de saúde então poderia ser a gente poderiam ser os nossos de estar afastada da família de ter filhos não almoçar no mesmo lugar que os filhos não abraçar os filhos fazer tudo sempre isolado os pacientes muito agressivos com os profissionais da saúde uma situação que a gente imaginou jamais viver cada um tem um limite então colegas que adoeciam se afastavam e às vezes isso dava uma raiva porque daí o profissional de saúde ficava mais sobrecarregado ainda perder colegas a gente não é nada tu sabe porque geralmente o profissional de saúde cuida dos outros salva os outros e está perdendo esse controle jornada cansativa cansa muito usar máscara ela queima o rosto queima o nariz vai cansando o sentimento que tu sabia porque aqui no sul a pandemia chegou um pouco depois então assim tu sabia que tu estava no precipício a qualquer momento ia cair o que vai acontecer o desespero estou vendo isso acontecendo lá no norte mas aqui no sul a neurose da higiene o medo desconhecido chega em casa não consegue dormir enfim então qual é a mensagem final só para resumir os profissionais de saúde correm um maior risco desenvolver problemas de saúde mental lidar com os desafios da pandemia dados de outras epidemias já sugerem efeitos a curto e longo prazo na saúde mental desses profissionais os gestores eles têm que tomar medidas proativas para proteger o bem estar desse profissional então ficar atentos a casos mais vulneráveis de quem já tinha algum problema de saúde mental realizar grupos de apoio para prevenir trabalhar manifestações de burnout trabalhar com a equipe essa necessidade de sentir empatia frente a colegas que estão mais fragilizados de dar esse apoio orientar a equipe com relação a sintomas de transtorno de estresse pós-traumático ansiedade depressão para que eles identifiquem isso e possam buscar ajuda quando for necessário e disponibilizar essa ajuda a busca ajuda por acompanhamento psicológico psiquiátrico aconselhamento o que for quando for necessário então obrigado desculpa se eu passei um pouquinho do tempo é muita coisa é um assunto muito interessante então obrigada esse é o meu contato muito obrigada Miriam realmente um assunto muito interessante extremamente relevante muito obrigada pela sua pela sua apresentação dando prosseguimento a gente vai deixar para discussão no final eu estou recebendo as perguntas do público que está nos assistindo e no final a gente vai então abrir para discussão então voltando aqui para a nossa para a nossa mesa agora a gente vai dar prosseguimento convidando o professor Rony Brufertz eu nunca sei falar Rony nice to see you Rony Rony is a load friend we are part of the world mental health survey for over 20 years o Rony é um velho amigo nos conhecemos há muitos anos e é um prazer conhecer o professor Rony que é professor associado do Centro para Psiquiatria e Saúde Pública da Universidade de Levan na Bélgica bem-vindo muito obrigada por estar conosco Rony e por aceitar o convite obrigado eu que agradeço pelo convite Carmen e bom dia a todos boa tarde no meu caso porque eu estou quatro anos a frente quatro horas a frente do Brasil e é muito bom vê-los aqui obrigado pelo convite eu vou fazer a coisa mais difícil de hoje que é compartilhar os slides no Zoom nessa hora nunca se sabe o que vai acontecer tomara que a funcione estão vendo os meus slides sim está aparecendo então vou tentar colocar na tela cheia mas nem sempre eu consigo vocês estão vendo a tela cheia ainda não bom não funciona mesmo tem alguns dias que não funciona então vou apresentar assim mesmo mas acho que vai funcionar muito obrigado pelo convite eu vou falar nos próximos 15 minutos sobre o impacto da pandemia de covid na saúde mental de estudantes universitários vou falar em inglês e só esse título está em português mas o resto vai estar em inglês então vou falar de alunos ou estudantes universitários e da covid-19 mas vamos começar definindo os estudantes universitários a faixa etária pode ser dividida em dois elementos importantes na faixa de 8 e 24 18 e 26 há várias oportunidades mudanças e desafios do ponto de vista pessoal social e intelectual as pessoas tiveram que assumir papéis em termos de funcionamento acadêmico em relacionamentos e no esquema de trabalho e de estudo e é tipicamente um período entre a adolescência e a fase adulta jovem é uma fase em que se faz muito esforço na formação e consolidação de padrões sustentáveis para lidar com o desenvolvimento pessoal a relação com os outros assumir responsabilidades com relação ao meio ambiente também ao mesmo tempo existem muitas ameaças também há muitas tentativas de suicídio nessa faixa etária e é importante observar que há o aumento do comportamento suicida e de problemas emocionais agora se tentarmos ser mais precisos analisando uma perspectiva mais ampla pré-pandemia como a saúde mental acontece de fato na universidade o que podemos observar é que existem problemas emocionais comumente na fase da universidade de 4 em 10 casos mais ou menos mas a maioria dos problemas são menores e os problemas emocionais geralmente não são problemas novos a maioria dos estudos remontam a 1939 80 anos atrás nesse artigo publicado nessa época falava-se que entre um terço e a metade dos estudantes universitários apresentam ansiedade ou outro problema emocional então dizer hoje que existe um aumento um grande aumento nos problemas emocionais nos últimos 10 anos nos estudantes universitários é não é corroborado por esse artigo de 1939 entrando em mais detalhes vemos dados de 4 em 4 em 10 relatando problemas emocionais então o uso de álcool é um problema comum internalizar problemas como ansiedade e depressão externalizar problemas isso também é importante porque isso está aumentando entre os jovens problemas de transtorno opositor desafiante etc que eram de transtornos mais comuns em crianças mas agora quando essas crianças crescem elas continuam tendo esses problemas inclusive como transtorno de déficit de atenção o TDAH então o outra questão é o comportamento suicida ou lesão não suicida a média fica de 10 a 15% e os problemas do NSSI é importante porque é um portão para o comportamento suicida portão de entrada não só em transtornos de personalidade independente dos transtornos de personalidade é um portão de entrada para comportamentos suicidas e também é um previsor importante de transtornos de uso de substância então o NSSI a lesão não suicida é um problema importante fatores protetivos e risco fatores de risco fixos são baixo SS de pais mulheres gênero não binário idade experiências traumáticas no passado fatores de proteção também são importantes embora menos estudados conexão com os colegas amigos a casa a família a escola a resiliência as nossas pesquisas na Bélgica estimam o nível de resiliência entre estudantes na era Covid e foi observada uma resiliência mais alta que tem estudantes durante a Covid isso é importante vamos falar um pouco mais sobre o papel da amizade e conexão tem o estudo Harvard Grant que foi um estudo feito com idosos mas é relevante para os jovens também no sentido de que foi um dos primeiros estudos longitudinais acompanhando pessoas ao longo da vida para estimar o impacto das amizades das redes sociais e também da vulnerabilidade biológica e a principal conclusão é que a conexão social é fundamental não tanto o número de pessoas com que você está conectado mas a qualidade da conexão e isso levou George Weyland a concluir que os genes bons tem um papel importante então agora se pegarmos esse quadro e transpusermos para o nosso estudo vemos que a conexão social né a conexão com amigos colegas parceiros está associada com menor taxa de problemas emocionais e também a conexão com a faculdade é importante não só as pessoas que você conhece mas as pessoas que você conhece dentro da instituição e isso é altamente relevante depois chegou a covid nós vimos relatos importantes na mídia em vários lugares e se tentarmos avaliar os efeitos da covid e analisarmos os primeiros relatos foram apresentados dados incompletos relatos de casa caso nem sempre com os melhores padrões científicos e principalmente sem referência ao que havia antes da pandemia e essa é uma maneira importante de analisar a saúde mental dos estudantes universitários 100% dos estudantes universitários são emocionalmente afetados o que é algo lógico por causa do contexto de estudo a mudança de casa e a redução do contato social e vamos ver os relatos muitas pessoas foram afetadas de 29 a 36% apresentam ansiedade de 37 a 39% apresentam depressão e de 23 a 71% apresentam estresse é realmente uma explosão no número de relatos só este ano houve sete revisões sistemáticas sobre problemas emocionais em estudantes universitários resumindo dezenas e dezenas de estudos mas será que todos os estudantes são igualmente afetados nós observamos entre aqueles fatores de risco maiores é naqueles com problemas de ansiedade prévios mas nem todos os problemas são confinados a essas pessoas o baixo status econômico em casa gênero feminino conhecer alguém infectado mesmo a proximidade com alguém infectado e aqueles que passam o dia inteiro na tela um estudo recente de Yang mostrou que se analisarmos o que é mais importante entre os estudantes que é a separação da escola vemos que eles são muito relutantes com o fechamento das escolas com a covid-19 e os fatores de proteção mais uma vez são apoio social conexão resiliência são fatores chave para manter uma boa saúde mental então nos relatos quatro em dez estudantes apresentam transtorno mental mas isso não é um número maior do que antes e quais são as variações relacionadas à pandemia na primeira onda na Europa encontramos que um em quatro não apresentava estresse metade apresentaram estresse tristeza ansiedade mas nem sempre e um em cinco tiveram alto impacto fizemos o mesmo estudo na segunda onda e chegamos aos mesmos resultados um em cada três saúde mental de boa excelente 44% moderada e um em cinco baixa saúde mental é interessante que também analisamos a incidência dos transtornos qual a proporção de jovens ou estudantes universitários que desenvolveram transtorno mental na época da pandemia e que não tinham esses problemas antes a incidência dos transtornos foi estimada em torno de 4% o que é mais baixo do que o esperado de épocas pré-pandemia e isso é importante a incidência até agora é um pouco menor e na minha experiência com problemas emocionais fica confinada aqueles que já tinham transtornos antes entrando em mais detalhes tivemos aumento do estresse aumento da tristeza aumento da ansiedade mas vejam que a maioria das pessoas disseram que apresentavam isso às vezes somente uma minoria disse que tinha esses problemas todo o tempo esses são os problemas com as pessoas com o problema crítico da mesma maneira nós usamos nesse estudo dados não longitudinais então acompanhamos as pessoas para quem não sabe nós temos uma pesquisa em Levin na Bélgica um levantamento com 22 mil estudantes que acompanhamos há quase 10 anos então é fácil verificar se há uma prevalência maior de problemas emocionais durante a pandemia comparado com antes no mesmo grupo então aqui temos dois exemplos em março abril de 2019 comparado com março abril de 2020 não houve diferença aqui março abril de 2019 comparado com o mesmo período em 2020 relacionando o estresse também não houve diferença significativa o que apresentou diferença foi que as pessoas têm mais probabilidade de atribuir os níveis de estresse à pandemia enquanto que em 2019 atribuíam o estresse às provas então a atribuição da causa é diferente agora se analisarmos os níveis de transtorno nível de transtorno mesmo isso aqui se baseia nesses 22 mil estudantes que nós acompanhamos pré-covid esperava-se um nível de 11 a 20% de depressão e avaliação na primeira onda e na segunda onda ficou dentro da faixa esperada pré-covid em termos de taxa de ação suicida é um pouquinho mais alta já o transtorno de ansiedade é muito mais alto era 8 a 12% para a pandemia e passa de 15 a 15% na onda 1 e 17% na onda 2 e isso é bastante lógico porque se o aluno tem que viver num espaço menor não pode encontrar os amigos tivemos vários períodos de confinamento e lockdown na Bélgica então isso pode explicar o aumento no transtorno de ansiedade e o que mais é o que é mais preocupante são os comportamentos de alteração alimentar pré-pandemia era de 1 a 7% e a nossa medida na segunda onda na Bélgica apresentou de 3 a 14% entre os estudantes universitários com transtornos alimentares então essa é a minha maior preocupação e eu já estou chegando no final algumas preocupações são transtorno de ansiedade principalmente aqueles que tinham problemas anteriormente pensamentos sobre morte de ação suicida transtornos alimentares a incidência de transtornos mentais entre os estudantes de um modo geral é baixa e o que havia anteriormente entre estudantes universitários em termos de transtornos mentais é muito mais importante do que se desenvolveu ou surgiu de fato durante a pandemia eu ainda teria muito mais a dizer mas vou parar por aqui muito obrigado pela atenção muito obrigado Rony pela sua apresentação tão interessante vamos fazer o debate no final das apresentações então se houver tempo ainda agora eu gostaria de convidar o nosso último palestrante o nosso último palestrante que é o nosso querido Chico Inácio professor Francisco Inácio que é cadê você Chico que vai falar sobre avaliando o uso de substâncias psicoativas no contexto da pandemia desafios metodológicos e principais achados Francisco Inácio de Bastos palestrante doutorado em saúde pública pela fundação Oswaldo Cruz em 95 e pesquisador titular da Fiocruz Brasil da sede no Rio muito bem-vindo super obrigada por aceitar o nosso convite e você tem também 15 minutos para a gente te ouvir muito obrigada eu queria agradecer o convite e vou passar direto a minha exposição não vou utilizar nenhum recurso audiovisual eu tenho tido um certo trauma com sucessivas aulas e apresentações em que as pessoas ficam pulando de um lado para o outro entre a apresentação a mim mesmo fazendo perguntas e então vou fazer uma apresentação low-tech sem recursos audiovisuais eu queria em primeiro lugar né é debater uma questão que é praticamente ausente ao menos da literatura brasileira é que é a questão epistemológica essa questão é central na nas nossas pesquisas porque nós na verdade não estamos discutindo é as comparações que nós estamos fazendo né é entre o momento covid e o momento é anterior a pandemia do ponto de vista das nossas estratégias de mensuração esse é um tema clássico da epidemiologia né é um tema clássico também da matemática da física da estatística que é a teoria da mensuração mas é praticamente a gente não discute essa questão e me parece fortemente que é uma das razões para que dados absolutamente discrepantes venham sendo publicados e discutidos na literatura brasileira e em certa medida também na literatura mundial sobre consumo de substâncias entre outros entre outras questões a a experiência que eu tenho já de alguns anos atrás foi num estudo clínico randomizado que foi tese de uma aluna menina de doutorado Ana Simões entre entrevistas face a face e entrevistas que utilizavam métodos computacionais audiovisuais que a gente normalmente utiliza a palavra ACASE o ACASE é um método em que você emerge dentro de uma atmosfera audiovisual e responde as perguntas utilizando esse método e a gente verificou nesse estudo que é bastante anterior à pandemia uma discrepância muito grande entre os dados face a face e os dados e os dados do ACASE numa população de usuários de drogas que frequentavam o serviço e foram randomizados assim que demandaram atendimento mas isso não é possível na atual circunstância apesar de nós estarmos utilizando basicamente web service que por definição não são amostras probabilísticas então uma das questões é a questão central da inferência estatístico e capturam informações de maneira diferente das entrevistas face a face do ACASE mas enfim não foi utilizado que eu saiba ACASE em uma pesquisa brasileira durante o período da pandemia basicamente foram utilizados web service então a primeira coisa é entender que formas diferentes de mensuração e logísticas diferentes de implementação de surveys geram resultados diferentes mas de uma forma geral a gente abstrai isso e muitas comparações diretas sem levar em conta essas diferenças são feitas no pré e durante pandemia a gente não sabe o que seria o pós pandemia mas vamos chamar de durante pandemia a segunda questão é de que várias comparações têm sido feitas entre as amostras probabilísticas clássicas que em geral estão ancoradas em amostras do IBGE e os web service que por definição não conseguem configurar amostras probabilísticas especialmente num país com profundas desigualdades e com uma exclusão digital numa proporção extremamente elevada o grupo de Michigan a partir do professor Valiant e outros professores têm debatido essa questão e nos nossos web service nós temos tentado levar em conta algumas dessas dificuldades de inferência a partir de amostras não probabilísticas utilizando os métodos sugeridos pelo grupo de Michigan que são variados machine learning reponderação de amostras etc isso pode parecer uma discussão um pouco abstrata ou até irrelevante mas ela é central para entender a absoluta discrepância de resultados que a gente vem obtendo então só para dar alguns exemplos nos Estados Unidos que obviamente é o mercado maior e mais rico do mundo verificou-se que ao contrário das hipóteses iniciais o uso de álcool ele não havia caído porque os estudos iniciais eles basicamente avaliaram a venda de álcool a partir de estabelecimentos abertos versus relatos de consumo de web servers mas quando isso incorporou as vendas por internet verificou-se em vários estudos de que a venda pela internet sobrecompensou a redução da venda em estabelecimentos abertos e que os web surveys em boa medida subestimavam o uso de álcool porque os dados de venda de álcool não batiam com os dados de consumo de álcool obviamente isso tem várias explicações dentre outras o fato de que quase sempre os web surveys não conseguem incluir exatamente as populações mais estigmatizadas dentre elas pessoas que fazem uso intenso de álcool e outras substâncias como por exemplo população de rua populações marginalizadas populações que não têm acesso ou a chance às vezes têm acesso mas não tempo ou não disponibilidade de acesso a um computador e a internet no Brasil vários estudos mostram um aumento do consumo de álcool e as estatísticas até recentemente elas estavam limitadas a venda nos estabelecimentos abertos e nesses estabelecimentos abertos que os dados já estão disponíveis há algum tempo houve uma redução drástica de consumo basicamente em função do fechamento de bares restaurantes etc mas eu participei de um seminário ontem no Senado Federal e foram divulgados dados agregados de venda de álcool e ainda que você considere a venda pela internet ou todas as outras formas de venda com a única exceção do álcool não registrado sobre o qual não há estatística alguma ele existe ele é relevante nós já publicamos sobre isso mas não há nenhuma estatística em termos do álcool registrado houve um decréscimo substancial de vendas ainda que você trabalhe com dados agregados no entanto vários estudos mostram que em algumas frações da população como a colega mostrou a Miriam isso tem um diferencial também profissionais de linha de frente não só na área médica mas outros profissionais que trabalharam na linha de frente o tempo todo sob forte estresse um exemplo importante são os entregadores que tem um esquema de trabalho exaustivo não podem parar e jamais foram isentados de cumprirem suas funções mesmo no pico da pandemia você tem alguns estudos mostrando o aumento do consumo de álcool então basicamente o que me parece que está acontecendo eu acho que apenas analisar volumes magnitude de consumo é uma forma errada de avaliar o consumo e você deve combinar o estudo que envolve magnitudes e volumes ao estudo que envolve padrões e o possível uso prejudicial porque claramente uma das coisas que a gente observa é a mudança de padrão porque beber sozinho numa situação de isolamento ou beber numa situação de linha de frente em que você está entregando bens para uma firma qualquer e tal ou que você está no intervalo por exemplo do seu trabalho como profissional de saúde é bastante diferente de você beber socialmente então os padrões são diferentes uma coisa que é mais ou menos consensual que esse uso isolado muitas vezes sob o formato de binge que é um formato mais danoso de uso em que você usa durante intervalos curtos uma quantidade intensa de álcool ele se mostrou importante na pandemia então é muito importante que você não apenas pense em magnitudes agregadas mas você qualifique os padrões de uso e qualifique também que frações da população estão fazendo que padrões de uso então essa é a primeira parte que eu queria falar não sei quantos minutos você ainda tem quantos minutos você tem dois dois não não é a segunda parte é apenas dizer que eu acho que o outro problema que nós vamos ter que pensar é para o futuro a gente não vai conseguir resolver isso uma hora para outra é que nós não vamos conseguir avaliar apenas variáveis no nível individual basicamente o que nós temos trabalhado são variáveis no nível individual abstraindo que para além da pandemia nós temos quase 14 milhões de empregados uma inflação crescente uma perda de poder de compra sem precedentes e substâncias são também commodities são commodities ilegais mas são commodities e que a nossa capacidade de compra e o nosso mercado formal eles estão sofrendo alterações muito profundas só tem duas moedas no mundo que perderam poder de compra frente às moedas de referência como dólar e euro mais do que o Brasil que eu saiba pelos dados oficiais do Banco Central o peso argentino e a lira turca nenhuma outra moeda perdeu tanto poder de compra frente às moedas que fazem a cesta de referência internacional no entanto praticamente nenhum trabalho levou em conta além de variáveis individuais variáveis contextuais até porque essas variáveis contextuais elas estão sendo sistematizadas só agora eu acho que só ao final do ano a gente vai ter uma ideia do que de fato aconteceu mas a gente não pode esquecer tem um famoso livro do professor Beiber que ele diz que o álcool não é uma commodity comum mas o álcool é uma commodity e as demais substâncias também são uma commodity elas estão inseridas no mercado ilícito mas estão inseridas no mercado a última coisa que eu queria falar é que diferentemente da Europa através do observatório europeu de drogas que fez um extensíssimo mapeamento do impacto da covid sobre os mercados ilícitos e ilícitos nós não temos esses dados no Brasil mas uma coisa que é bastante clara é que todos os circuitos envolvidos no tráfico na distribuição eles foram absolutamente redefinidos pela pandemia e apenas a título de um único exemplo é persiste com poucas modificações a maior cena de crack do Brasil que é a cena da região da luz em São Paulo mas todas as demais cenas de crack pelo menos que a gente teve contato após o grande survey de crack que nós realizamos alguns anos atrás elas desapareceram sofreram profundas modificações ou não são nem mais cenas de crack então é importante entender que a gente não está lidando com o mercado estático nós estamos lidando com o mercado em profunda transformação e o mercado em profunda transformação faz com que as pessoas que interajam com esse mercado interajam de forma diversa queria agradecer uma outra área que eu venho trabalhando é a área de opioids mas eu não vou ter tempo para expor caso alguém pergunte eu posso complementar obrigado obrigada Chico muito interessante sua apresentação você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado que substâncias psicoativas como álcool e outras drogas são commodities nunca tinha pensado nisso nesse nesse sentido a gente está bastante atrasado quer dizer a gente já o nosso tempo para finalizar a mesa já acabou por conta daquela nossa daquele nosso atraso inicial algumas perguntas que eu tenho que eu vou encaminhar para os palestrantes gostaria de saber se entre vocês existem perguntas ou aspectos que vocês gostariam rapidamente de abordar uns com os outros ou enfim algum debate na mesa e a gente teria aí nos deram mais cinco minutos para isso se vocês quiserem eu tenho muitas questões aqui mas eu vou deixar aberta aqui para vocês a ideia que a gente desculpa a ideia inicial de montar essa mesa é que a gente olhasse o impacto da pandemia na saúde mental e a gente conseguiu trazer pelo menos quatro aspectos distintos desse impacto quatro populações distintas três populações distintas e aspectos associados ao uso de álcool e drogas achei isso muito interessante porque a gente fez um pequeno mosaico desse impacto e uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente apresentou dados em relação comparando 2020 com anos anteriores e eu acho que 2020 foi pior em relação ao impacto da saúde mental as pessoas já estavam muito desgastadas já tinham sofrido muito mais adversidades perdas adoecimento e também burnout quer dizer já estavam bastante mais então eu acho que quando a gente tiver essas novas comparações de 2021 com 2020 e com anos anteriores talvez a gente tenha um impacto ainda maior inclusive em relação aos suicídios isso é uma coisa que a gente vê na prática clínica as pessoas esperavam que com o Natal e o ano novo de 2020 para 2021 a pandemia desapareceria que obviamente não foi o que aconteceu e pelo contrário piorou muito então o adoecimento mental nas pessoas que já tinham algum grau de dificuldade mesmo nas que não tinham aumentou bastante isso é muito muito claro para quem faz assistência clínica se vocês quiserem não eu só queria me colocar à disposição não vai haver tempo para debater essas questões são muito complexas mas as pessoas quiserem encaminhar alguma pergunta por e-mail eu estou inteiramente à disposição se você quiser botar o seu e-mail no chat para quem está assistindo nós tivemos em torno de 100 pessoas entradas e saídas ao longo da nossa da nossa mesa acho que igualmente assim como Francisco eu queria agradecer o convite e também me coloco à disposição para qualquer dúvida pergunta se você puder também colocar seu e-mail e o Rony também se você puder deixar seu e-mail no chat seria bom você gostaria de fazer alguma observação Rony a guisa de conclusão você gostaria de fazer alguns comentários finais eu não tenho comentários finais na verdade esse simpósio tem sido incrível eu adoraria estar aí com vocês e não aqui embora esse hospital seja muito agradável mas eu aprendi muito hoje e todos os assuntos que eu vi que eu ouvi aqui são importantes e trouxeram novas ideias então como pesquisador isso é algo muito importante mas não tenho nenhum outro comentário específico a não ser agradecer pelo convite foi um prazer estar aqui e participar de um simpósio brasileiro espero que depois que a pandemia acabe que o simpósio presencial seja possível e a gente possa estar junto acho que esse é o comentário mais importante desejando saúde a todos muito obrigado Rony acho que não só os estudantes universitários sofreram impacto da pandemia pela falta de convivência os pesquisadores também os professores sofreram muito com o confinamento pela falta de troca interpessoal muito obrigada aqui dessa mesa e convidar vocês e muito obrigado por ter por terem atendido aqui o nosso convite e com isso eu vou então encerrar a nossa a nossa mesa muito obrigado até logo se cuidem e aí e aí a nossa mesa